A microdermabrasão é uma técnica de esfoliação da pele. Ao remover as células envelhecidas da pele, estimula a produção de células jovens. Com o auxílio de um aparelho, remove-se a camada superficial da pele tratada através de atrito mecânico sob a pele. Esse procedimento induz o crescimento de uma nova camada da pele e também estimula os fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção de colágeno. O colágeno dá sustentação à pele, deixando-a mais firme. A microdermabrasão muitas vezes pode ser utilizada como pré-procedimento e associada a outros tratamentos. Aumenta a penetração e potencializa a ação de cremes aplicados durante o procedimento ou pelo paciente em casa. O tipo de aparelho e a intensidade da aplicação serão determinados conforme cada caso. O tratamento é indicado para cicatrizes de acne, reduzir poros dilatados, diminuir linhas finas da face e amenizar estrias e flacidez. O procedimento pode ser realizado no corpo e na face. Vamos conhecer melhor? A microdermabrasão é uma técnica muito utilizada para o rejuvenescimento da pele. A técnica promove uma descamação e posterior renovação da pele da face, atenuando as rugas finas. Estimula também a formação de novo colágeno, melhorando a textura e firmeza da pele. É um procedimento praticamente indolor, sem anestesia e tempo de recuperação. Dependendo da intensidade da aplicação, a pele pode apresentar ardor, vermelhidão e descamação, que são passageiros. O retorno às atividades diárias é imediato, devendo o paciente usar sempre filtro solar adequado. Para manter a jovialidade da pele, o paciente pode fazer sessões de manutenção. Uma opção no tratamento das estrias é a microdermabrasão. A microdermabrasão pode ser aplicada praticamente em todas as áreas do corpo que possuem estrias. É utilizada para todos os tipos de estrias, porém é mais eficaz nas estrias vermelhas. O tratamento diminui o tamanho da estria, reduzindo a sua profundidade e uniformizando a textura da pele. Pode ser combinada com outras técnicas, otimizando os resultados. São necessárias algumas sessões, um número em intervalo entre elas, vão depender de cada caso. O procedimento é indolor e de rápida execução, e o paciente pode retornar imediatamente às suas atividades. Pode ocorrer vermelhidão local transitória e o paciente deve usar filtro solar adequado durante todo o tratamento. A microdermabrasão é um tratamento indicado para cicatrizes de acne. Com esse procedimento, a pele se renova com a redução dos poros e a atenuação das cicatrizes. O tratamento ajuda a reduzir o diâmetro e a profundidade das cicatrizes, uniformizando a textura da pele. Para atingir bons resultados, são necessárias algumas sessões. O número de sessões e o intervalo entre elas dependem de cada caso. A microdermabrasão pode ser associada a outros tratamentos para melhores resultados. Esse procedimento é rápido e praticamente indolor. Após a aplicação, pode ocorrer vermelhidão no local transitório. O paciente pode retornar imediatamente à sua rotina. Não se esqueça de usar o filtro solar adequado durante e após o tratamento.